Fala galera, mais um vídeo, e ó gente, eu vou mostrar pra vocês o segredo dos mobs que vocês nunca sabiam sobre Minecraft, ok? O primeiro de todos é o zumbi, gente, é que aquele pinantrinha lá, que ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, ele fica atacando pessoas, olha, já tá no gelo, então gente, é isso, gente, vou construir uma coisa aqui, ó, bem bacana, hein? Aí, vocês vão entender, mas só que ele, ó, pega fogo, ok? A gente tem que tampar, aí a gente tem que pôr água em cima, entendeu? E o zumbi, gente, esse pinantrinha aqui, ele não gosta pra ele, deixa eu mudar pra noite, aí ele não fica... Morrer, vai morrer, já era, já era, zumbi! Deixa eu pôr aqui, ó, noite, time set, mind go. Boa, gente, boa! E gente, vamos... Peraí, um zumbi! Ó, um zumbi, ó, eu vou te falar uma coisa, eu vou pegar aqui, ó, um ovo de tartaruga, ok? O ovo de tartaruga, ó, é mesmo? Ovo de tartaruga. Ah, o ovo de tartaruga aqui. Ele odeia! Ele também quebra os ovos de tartaruga da tartaruga, ok? Vamos lá, aqui, quebrar, três, dois, um, já! Ó! Quer ver, ó, ó! Peraí! Vou colocar um zumbi aqui, ó. Quer ver? Aí ele vai quebrar o ovo que tá aqui, ok? Aí ele vai pular. Vai, quebra aí. Tá vendo? Ele quebrou um! Você viu? Ele quebrou um! Mas nem pisando ele quebra. Como assim? Mas ele quebrou, vocês viram? O próximo que eu vou falar pra vocês, é, ele também vira um zumbi afogado, ok? Eu vou pôr água. Vou invocar um zumbi aqui. Aí eu vou pôr água, ok? Aí a gente... Não tem problema, vai. Aí ele vai virar um zumbi afogado, ok? Ou não? Ele vai... Sofrer dando de queda. Mas existe como eu invocar um zumbi afogado. E o zumbi afogado também existe. Gente, viu? Ele virou o zumbi afogado, ok? E tem mais um desse pilantrinha idiota aqui, ok? Eu vou construir uma barreira, ok? Uma barreira pra ele não fugir. Põe a coisa aqui. Aí eu invoco... Ó, mas que bosta, hein? Aí, vou dar coisa pra ele aqui. Eu vou jogar pra ele, aí ele vai pegar. Vai, pega aí, pilantria. Pera aí, eu acho que tá distante. Pera aí. Então, vou citar um pouquinho aqui. Três, dois, um, já! Eu acho que é só o zumbi pig, mano. Mas existe a maneira de ele pôr, ok? Então, tem a maneira... Quem mandou barul? What the fuck? Acho que ele não pega a coisa também. Então, ele não pega, não. Ô, gente! O próximo é o slime, gente! Slime que vocês estão percebendo. Já mudou de dia aí, olha. Aí eles vão pegar fogo. Daqui a pouco. Ali, tá vendo? Um pegou fogo. Então, ó, tá sorvendo dano de queda e vai morrer. O próximo é slime, gente. O que ele vai fazer? Então, ele pula e sofre dano de queda, ok? Ele é burro, gente. Os outros motos, eles não pulam em stories, ok? Só slime, tá bom? Ó, isso multiplicou. Não tem problema se ele multiplicar, não. Porque ele assim, multiplica. Ele vira slime duplo. Entendeu? Aí apareceu um creeper aqui, ó. Eu vou mostrar a raça dele, o medo dele também. Vai ter vindo um vídeo de medo dos móveis. O próximo é panda. Morre, pilantia. Vai, morre. O próximo é panda, gente. Que pra vocês não saberem, eles rolam. Entendeu? Eu vou empurrar ele aqui, ó. Vai, rola, pilantia. Já vai. Os seres são fofos. Deixa eu empurrar um deles aqui, ó. Aí eles vão rolar, ok? Acho que tem que ser um filhote, ó. Um filhote. Só que não dá. Entendeu? Ou tem que jogar. Ah! Tá vendo? Ah, não. Não rolou, não. Ele ficou sentado, mas eu joguei olho, coitado. Mas, ok, gente. Eles rolam, ok. Mas eu acho que algum deles... Eu acho que esse filhote aqui vai rolar, vai. Vai, rola, pilantrinha. Ou não? Vai, rola. Quero que você rola. Ou é quando joga? Acho que não, ok. Mas eles... Mas o... Mas esse canal... Ah! Ah! Eles também sentam assim, entendeu? Aí, quando você dá... Mas... Olha que cara de bravo, velho. O que... Você é burro, hein? Ah! Tá bom, gente. Não tem problema, não. Tá bom? Não tem problema se eles caíram. Entendeu? Mas eles rolam. Ele tá rolando aqui, ó. Chegando o jogo aqui, rola. Mas não tem problema, não. Ô, gente. O próximo é o Creeper. Entendeu? O próximo é o Creeper. Desse problema não tem o quê, ó. Eu creio. Ele tá em graça. Peraí. 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 Você quer um? Então... Vem cá, vem. Vem, vem, vem. Ó. Tá vendo? Aqui. Olha! Eles comendo, as animações deles comendo. Então, o Creeper... Vou falar uma coisa pra vocês. O Creeper tem medo de gato, ó. Você tá correndo, ó. Ah, mas gatinho é fo... O quê? Ah, jaguatirica. Ele tem medo de jaguatirica. Ele tem medo de gato. Vou deixar ele explodir. Ele também tem a versão dele explodindo, ok? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui. Aí, quando ele ficar com mais medo, ele faz isso, ó. Pá! Ah! Escrita que eu sei. É o do Tails. Como você joga Sonic.exe, então. Então. Ah, tô coitado do gatinho, ok? Mas não tem problema, não. Até não ser um flilote que legal, hein? Mas... Mas eu... Agora eu vou mudar pra noite. Que agora que vai ter algumas coisas, ok? Agora vai ser medo, ok? Vou deixar meia-noite aqui. Eu vou mostrar pra vocês. O esqueleto! Êêêê! Gente, as... Algumas... Duas coisas desse esqueleto. É lobo, ok? Ó. Quer ver? Aí o lobo... Ó. Tá vendo? O lobo vai atrás do esqueleto. Tá vendo? Ó. Tá vendo? O lobo... Ó. O esqueleto não sabe nada. É tipo o Sonic X, que ele fala... Eu não gosto de água. Eu não quero ficar molhado. Cadê ele? Então, gente. Ele não sabe nadar, ok? Eu esqueci de falar essa coisa pra vocês. Mas ele não sabe nadar. Até o lobo atacar ele. Mais alguma coisa que eu escolhi do lobo é ovelha, gente. Ele caça ovelha na hora. Vai caçar, velho. Vou pegar a ovelhinha aqui, ó. Coitada. Vou invocar aqui. Não tá indo, não? A ovelha ali, ó. Que ovelha aqui, ó. Você não gosta de ovelha? Mas ele ataca a ovelha, ok? Pra vocês não saberem. Põe um lobo aí e a ovelha. Aí ele vai ver que ele ataca. Então, ele ataca o ovelha. Ô, coitado, hein? Gente, o próximo é o Enderman, gente. Que o Enderman... É, o Enderman tem medo de água, ok? Eu vou colocar um aqui. Eu vou... Nossa, que pilantra, velho! Ele pegou um bloco de areia. Mas eu vou jogar... Ataca ele na água. 3, 2, 1... Tá vendo? Ele toma dano de água. E você põe no fundo? Ele não toma dano? Ah, ele transporta. Ó, ó. Então, o esqueleto não sabe nadar. Ah, ele também usa o afogado verde debaixo da água. E nem o esqueleto toma dano. Esqueci de falar isso pra vocês, hein? Eita! Ok? Ah, ele também tem o cubo de magma. Ele também se joga, entendeu? Mas se ele tiver a armadura, ele não se joga. Eu vou pegar o cubo de magma, hein? Cubo de magma, hein? Esqueleto híter, zumbi, aranha da caverna. Então, aranha da caverna, ele não vai. Deixa eu achar primeiro. Galera, eu achei o cubo de magma, hein? O cubo de magma, hein, hein? Ele também se joga, ok? Vou empurrar um deles aqui. Eu não tô nadando! Vocês viram? Eu não tomo um tantuzinho. Vocês viram? Viram ou não viram? Comenta aí embaixo. Ele sentou. Sentou. Empurrar eles aqui. Ah! Então. Eles rolam. Rola aí, meu parça! Então. O cubo de magma... Hum, 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 hum. Ué, o que que é que eu... Olha, gente! O iceberg, velho! Cara, eu não sabia, velho. É a ilha do gelo. Hum, 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 hum. Eu não entendi esses blocos. Ah! Vocês viram! Minha aranha caiu, velho! Esse mundo aí é do Sonic.exe. Agora eu tô descobrindo. Hum. O próximo é o cubo de magma, hein? Ele é o gozinho slime. Ele se joga, né? Ó. Tá vendo? 3, 2, 1, hein? Se joga aí, meu parça. Não tá se jogando, não. Por quê? Por quê? Nossa, a menor ideia. Boa, velho! Tá vendo? Ele vai se jogar, ó. Não sei que ele se jogava, mas ele não jogava. Tá vendo? Ele se jogou! Então. Ele se joga. Tá vendo? Hum, que pilantra, velho. Ele nem pensa e já vai lá e pá! Tá ligado? Mas é isso, gente. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desce o like e se inscreve no canal. Então, valeu!